E fala galera, beleza? Aqui é o Rafael e bom galera, hoje mano, eu estou trazendo aqui o meu primeiro vídeo aqui no Youtube, né? E bom galera, hoje, hoje mano, eu estou trazendo aqui um jogo que a maioria, a maioria aí já conhece, né? Que é o God Simulator, galera. Mas hoje mano, eu não vou jogar esse modo normal. Eu vou jogar o modo do parque de diversão. Bom, eu ainda não joguei, eu vou jogar aqui com vocês. Eu não sei como é, eu não sei como que é. Tá, né, nós começamos na estradinha de rua normal, né? Tá, prédio. Eu quero ir pra cá, ó, ó. Quero vir pra cá. Aqui é minha parada. E galera, não se esquece aí de deixar o like e se inscrever no canal, que isso me ajuda muito, beleza? E galera, vamos tentar bater a meta aí de 10 likes, beleza? Se vocês conseguirem bater essa meta, eu posso trazer mais conteúdos como esse aqui, né? De jogos, né? Ih, tem um touro mecânico. Quero ir, eu quero ir na roda gigante. Roda, vem cá. Vem cá! Não, eu quero, como é que eu sobe pra subir na roda? Eita! Sobe! Ih! Sobe! Ué! Sobe! É... Tá, aqui não tem como eu ir. Eita mais! Nó! Galera, nesse aqui eu já fui, hein? Numa vez aqui. Num parque de reversão que tava tendo. Nesse aqui eu já fui. Esse aqui é bem legal. Vai ter que... Para! Para! Oh meu Deus do céu, não acaba nunca. Tá, tem um touro mecânico. Eu quero ir na roda gigante. Cadê a roda gigante? Como é que eu faço pra subir na montanha russa? Montanha russa! Eu gosto desse aqui, ó. Aqui, ó. Dinheiro! 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 Tá, eu quero um ticket pra ir nesse brinquedo. Esse aqui é brinquedo. Esse brinquedo aqui é monstro. Urrrr! Ó lá, vai descer. Vai descer, eu vou chegar. Ó. Ó. Entrei. E agora? Fechou. Ó. Parou. Não acontece nada? Ah, isso aqui é um elevador. Nossa, ave maria. Elevador. Nossa. Que legal, hein? Rapaz, eu quero ir em touro mecânico. Touro mecânico. Touro mecânico é brabo. Ó, ó. Galera. Eita. Será que tem como subir aqui nesse... Nesse ferro da montanha russa? Cadê? Na roda, gente. Se tiver, vai ser muito da hora. Vai. Galera. Não. Dá! 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 Ha! Não, não, não. E galera. É... Eita. Tá legal. Ó, ó. Ó o touro. Ó, ó, ó. É, é. Vaca vaia. Vaca. Vaca. É boi da cara preta. Boi da calapeta. Cala preta. Tá. Como é que eu faço pra montar em cima do animal? Tá. Tem que montar em cima do bicho. Eita, mãe! Ô, mulher! Sai de cima de mim! Eu quero só no meu touro mecânico. Sai. Sai de cima de mim. Sai de cima de mim. Sai. Sai. Você não vai ser assim, não. Sai. Pode ser. Sai. Não, mano. Sai de cima de mim. Sai. Sai. Eu só quero ir no touro mecânico. Sai daqui. Sai. Deixa eu ir no touro mecânico, mulher. Sai daqui. Ah, vou no touro mecânico mesmo pra essa mulher assim. Eita, mãe. Vem cá, touro. Vem cá. Eita. É. Tchau, mulher. Minha mulher foi embora. Não. Pula, pula. Pula, pula. Pula, pula. Pula. Vai, 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 vai. Não. Que texturinha da hora. Mexe. Ó. Uh. 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 Morri. Outra. Não, não, não. Galera. Agora. Vai ser o seguinte. Gente. Agora. Eu vou fazer um negócio. Que ninguém espera. Será que eu consigo subir em cima disso? Ó. Monta. Monta. Eu consegui. Mas por um segundo. Vai. 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 Não, não. Galera. Eu não tô nem sentado aqui, né? Mas tudo bem. E galera. É. No último brinquedo aqui que eu quero ir pra finalizar o vídeo com chave de ouro. É. A nossa amiguinha. A minha amiguinha. Minha amiguinha querida. Aê. Galera. Ó. Pra finalizar o vídeo, hein? Deixa o like e se inscreve no canal.